E aí galera, eu sou o Nicolas, eu faço abdinego. Naomi. Oi gente, eu sou o Daniel, e olha quem tá aqui. Eu sou a Lia, e a gente tá aqui juntos pra convidar vocês pra assistir... O Rico e Lázaro. Hoje, às 20h30. Hoje é o capítulo especial que elas vão entrar. Ah, não percam! Bom dia! Ó, a mãozinha. Karen! Karen! A mão é tipo de preto, tá vendo? Não é... Na nossa... Tá vendo? É vídeo. Ah, tá descanado. Shhh! Filipe agora, vamos estalhar. É isso. Sexta-feira. Tudo lindo e maravilhoso. Tá, seu... Espacito. Pai! Não sou seu pai. Como não? Não, não é nada de Nobel, troco Nobel. Ah, é! Exatamente louco! É progredito. Enlouqueceu. Agora é um rei. Agora... Eu sou escravo, não é mais pai. Eu sou o rei. É o seu escravo. Por isso confiou. É. Por isso confiou. Oiê, a gente tá aqui na gravação. A gente tá passando pra lembrar a vocês que hoje tem novela. Então esqueçam. Oito e... Quarenta e cinco. A gravação do Jardim. Tchau. Porque só tem essas cartas. Eu. Abdinego. Naomi Gadize. Rabsar Esberoso. Asher Nioh. Eu. Aspenais Aliates. Namur Madai. Com a gente? Eu posso falar com vocês querem. Qual a sensação de estar pela última vez nesse cenário? Ah, que legal. Ela foi mais fria ainda. Olha aí, galera. Confissões de última hora. As meninas do elenco, todas de roupão. frio. Olha aí. Friaca. Em Nova Iorque tá isso, né? Nossa, a Bruna é uma figura. Agora tá fria. Gabriel. Gabriel. Você tá fazendo vídeo. Você nunca sabe que esse negócio é ao vivo. Ao vivo, ao vivo, ao vivo. Isso é garoto. Saindo do estúdio. Sininho, sem safra. Vim de ajudando. É, olha com quem eu tô. E eu sorrindo pra foto, a vídeo. É, estamos aqui. Sitios. Já gravou muito. Ela dois dias seguidos. Então ela tá descansando. Tá. Morrendo de saudade de você. Quando que eu vou te ver aqui, é? Amanhã. Amanhã, tá aqui? Amanhã, não tô. Eu também. A gente tá aqui na coletiva de imprensa. Segunda-feira estreia. Tá muito bem. A gente não pode enferrar. A demais. Mulher e filha. Mas o cara faz nós aqui de novo. E o cara faz nós aqui outra vez. Imagina, esse é o meu, né? E aí, Josué. E aí, Josué. Fala aí, Josué. Olha.